Arrume-se comigo pra trabalhar no circo Eu tô com um figurino aqui porque eu acabei de sair do bambolê E vou me trocar pra ir pro lustre O vídeo de hoje é mais um Arrume-se comigo, gente Aqui no fundo do circo mesmo Eu já sei qual figurino que eu vou escolher Porque hoje tá muito calor, gente E o figurino mais fresquinho que eu tenho É esse roxo azul Acabei de colocar ele aqui, gente Tô só terminando de arrumar Esse aqui é o figurino, a maioria aqui que me acompanha já conhece ele Porque eu já fiz Arrume-se comigo Já gravei dancinhas Eu tenho que me apressar, galera Porque já trouxe a apresentação do Malabares E depois do Malabares é a apresentação do lustre Prendi aqui o cabelo, gente, com o rabo de cavalo E vou colocar a minha coroa Pra puta merda esse bicho aqui tá difícil Gente, já virou até minha marca registrada aqui Porque sempre eu coloco ela Agora eu vou colocar as luvinhas da roupa Que é tipo conjunto Pelo amor de Deus, gente, eu tô atrasada A sapatilha é essa aqui, gente Que eu comprei nova, inclusive Tomei vergonha na cara e comprei uma sapatilha T100 Esse aqui, figurino completo Gente, agora eu deixei que eu tô atrasada Meu Deus Tomei vergonha na cara e comprei uma Eu vou colocar a minha coroa